A primeira questão da zona rural é uma reclamação de um município. Para aqueles que não sabem, mesmo aquele município que mora na zona rural, na sua conta de energia, ele acaba contribuindo com a taxa de iluminação pública. A gente tem ainda alguns locais que pagam por esse serviço, mas não recebem. Então, nessa questão de iluminação pública, entre o município e a energia, o município deve disponibilizar o poste, a infraestrutura física, o poste, a lâmpada, o braço, para que a energia possa ligar. Então, a gente fez uma solicitação nesse sentido, uma propriedade próxima, que é a cidade, que até a gente já conversou, conversei com a secretária de infraestrutura e obras, ela explicou também que está tendo uma demanda na questão da zona urbana, da substituição das lâmpadas incandescentes por LED, mas que o mais rápido possível, vou procurar atender essa demanda. E a segunda indicação que eu fiz, semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma visita ao PA, verificar como estava o andamento das obras de manutenção, de readequação, realmente o pronto-entendimento está precisando, já passou algum tempo, tem que dar uma restaurada, uma pintura interna, infraestrutura, melhorar algumas coisas, não só para o município, para o paciente, mas para quem trabalha no local, enfim. E conversando com a coordenadora do local, pedindo informações, uma coisa me chamou a atenção, é que atualmente a média diária de atendimento do PA é em torno de 100 atendimentos. E tem uma situação que chama a atenção você, que acontece às vezes, então tem as pessoas que estão lá na fila esperando, aguardando atendimento, às vezes chega alguém que sofreu um acidente, uma emergência, que precisa de um atendimento imediato. E como só tem um médico no atendimento, no momento ele tem que parar o atendimento, ir lá atender a emergência, que pode demorar muitas vezes, daí aquelas pessoas que estão na fila acabam ficando sem atendimento, ou demoram para receber o atendimento. Então, o que eu estou pedindo aqui ao secretário, a gestão, é que averigue a possibilidade de contratar mais um médico para atender a nossa população no pronto atendimento, como forma até de auxiliar o outro profissional, a divisão de tarefas. A gente sabe que a questão do município é baixa complexidade, que a média é alta com o Estado, mas quanto mais a gente puder fazer, pelo menos o básico, de uma forma melhor, com uma competência melhor, com uma condição melhor, para o município vai ser bom. Então, eu entendo que é uma medida que será muito útil para o cidadão e para os profissionais que ele trabalha, ter mais um profissional auxiliando e divisando as tarefas, dividindo as tarefas.